Fala galera, aqui é Gilson Naspolini e no vídeo de hoje a gente tem uma análise muito especial com um dos maiores bateras do rock nacional, João Baroni, com a primeira música do primeiro disco que lançou o Paralamas. Você sabe de que música que eu tô falando? Pra quem tá chegando aqui agora e não me conhece, meu nome é Gilson Naspolini. Nesse canal eu apresento aulas de bateria e lancei recentemente uma série de vídeos de análise de grandes sucessos do ponto de vista baterístico, do rock nacional e internacional. E na análise de hoje a gente vai falar da música Vital e sua moto, com participação do próprio João Baroni. Então fica aí! Essa música tem uma história muito interessante, pra quem não sabe, né, Vital realmente existiu. Ele foi o primeiro baterista do Paralamas do sucesso, quando na verdade o Paralamas era somente uma banda de amigos da faculdade. Justamente por conta do Vital ter faltado uma apresentação, lá pelos ídolos de 1977, em que, às pressas, o João Baroni substituiu ele e acabou entrando pra banda, ficou na banda e depois surgiu essa música que contava realmente a história do Vital, que veio a falecer, infelizmente, de câncer em 2015. Essa música passou por inúmeras transformações, desde a sua fita demo, até a chegada no primeiro disco, depois chegou a ser regravada também nos ídolos dos anos 90. E é essa versão dos anos 90 que nós vamos estar vendo hoje aqui nessa análise. Lembrando que essa não é uma videoaula, beleza? Então algumas partes eu vou estar interpretando, tentando fazer a linguagem aproximada que o João usou, que não é uma tarefa fácil, diga-se de passagem. Vamos lá, então. Música Essa introdução, que não estava na versão original da música, quando eu digo original, é lá na versão demo, né? Passou-se a ter essa introdução a partir da gravação do primeiro disco, o João faz levadas de chimbau misturando semicolchês e fusas. Eu gosto de fazer isso com toques simples, acredito que ele também faça com toques simples, né? Intercalando com toques duplos de bumbo na hora dos pratos, né? Fazendo tutu, tutu, tutu. E depois aquela virada clássica, que lembra muito frases de reggae e também tem aquele pezinho, claro, no The Police. Eu falava, mas não foi uma exceção. A gente era apenas uma das muitas bandas que naquela época era influenciada pelo Polícia, principalmente porque a gente era um trio também, né? Era só baixo, guitarra, bateria, o Herbias cantando. E então a gente tinha esse encantamento pelo Polícia e o nosso início realmente foi muito baseado nessa estética, em coisas que eram meio, quase um papel carbono, né? Na época, como se falava, né? Do Polícia, né? Vitor Vital andava a pé e achava que esse estava mal De um ônibus pro outro aqui para ele era o fim Conselho de seu pai, motocicleta, perigoso, vital É duro te negar, mas isso dói bem mais em mim Depois a música já dá uma acelerada no sentido de groove Ela vai pra frente, bastante pra frente Como o próprio João diz, com bastante influência de The Police nessa parte Alguns bumbos com toques duplos, onde você vai precisar de técnica De pivô ou suível, pra conseguir executar notas mais rápidas E fechando com uma virada que ele vai trabalhar com essa intenção ao longo da música Prepara uma pausa, isso é bem interessante Pra quem tá começando a tocar bateria agora, isso é bem difícil de fazer Então se você tentar tocar essa música, preste bastante atenção Porque a virada não vai reta até o prato Ela não faz Ela faz um Ele dá uma segurada que gera uma tensão Isso é muito legal Conselho de seu pai, motocicleta, perigoso, vital É duro te negar, filho, mas isso dói bem mais em mim Mas vital comprou a moto e passou a se sentir total Se sentir total Vital e sua moto, mas finiam feliz Essa parte foi, eu acredito, a que mais mudou ao longo dos anos O João antigamente fazia uma jogadinha de toques duplos de chimbal, aro e bumbo Que é muito legal também Mas ultimamente ele passou a variar isso, inclusive Aqui nessa versão dos anos 90, ele fazia aquele bumbo baseado no reggae tradicional Do one drop Um e dois e três e quatro e... Ou se você contar, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então ele usa disso Enquanto que o riff ele acompanha no splash, a acentuação E no chimbal com alguns deslocamentos Isso é bem legal também Ultimamente nas versões mais atuais que eu encontrei do Paralamas Ele estava usando o bumbo direto Até eu acredito que para dar mais energia ao vivo Até para marcar o tempo de forma mais clara Então o bumbo tocando direto em todas as semínimas Mas vital comprou a moto e passou a se sentir total Sentir total Vital e sua moto Mas se viviam feliz Corri e viajava Era sensacional A vida em duas rodas Era tudo o que eu sempre quis Voltando de novo para aquela parte mais enérgica Com mais energia Porém um detalhe aqui É que ele faz no chimbal essa parte E o João passou a fazer no condução E eu também fiz no condução Nessa explicação para vocês Corri e viajava Era sensacional A vida em duas rodas Era tudo o que eu sempre quis Agora vem uma parte que na bateria É muito semelhante à introdução da música Mas que depois vai crescer para uma virada lá na frente Mas vamos ouvir Bem parecido com a introdução Alternando semicolcheias e fusas no chimbal Só que dessa vez ele mantendo o bumbo em semínima Constante Não é como na introdução Onde ele ataca somente o E do 4 e o tempo 1 E1, E2, E3, E4, E1 E2, E3, E4, E1 Bumbo bem coladinho com o baixo Com uma viradinha que depois tem um toque duplo de pedal Que é legal também E o mais interessante é que a hora que ele vai acelerar Correr junto com o solo Crescer junto com o solo Ele entra no contra Ele faz uma virada Vai para o E E não Então você tem que ficar bem atento Se você for tocar essa música Agora vem a parte que eu considero mais legal Que são as viradas Inclusive o João ao vivo agora Ele faz essas viradas Nas duas sessões Na primeira e na segunda também Mas no original aqui A gente encontra somente nessa parte Essas viradas Vamos ouvir então como é que ficou Na versão dos anos 90 Que tal se eu chamasse o João agora? Para mostrar para a gente Como é que se faz Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital Então voltamos ao verso Aquela viradinha aparece várias vezes Percebam né Do Tratá Que ele faz um flan de caixa E seguido depois de toques duplos no bumbo Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital Na capital E a caravana do amor Então pra lá também se caminhou Como vocês viram até aqui Ele foi construindo com os mesmos elementos Que ele já usou antes Novamente aquela virada super marcante Só que agora vai vir uma parte muito legal Onde ele vai crescendo com elementos Primeiro do chimbau Depois do splash Depois do aro de caixa Para depois crescer para o final apoteótico da bateria Vou tocar para vocês aqui a minha interpretação Não tirei nota por nota Mas dentro dessa intenção Da dinâmica Que o João quis fazer aqui nessa parte Música Aqui ele vai construindo Especialmente com variações no prazo de condução Algumas notas duplas na caixa Acredito eu que ele faça com as duas mãos E novamente tem aquele acento Onde ele ataca no contra Que é muito legal também Acontece duas vezes nesse final Vamos lá Música Então vamos lá Agora para a minha versão Do final dessa música Vou tentar aqui usar Alguns dos elementos Que o João usou Mas claro Não vai ficar igual Fica só aqui a minha homenagem Então Para o João Baroni Música Música E aí galera Gostaram da análise Acham que ficou faltando alguma coisa Pois então Faltou mesmo A entrevista com o João Baroni Onde ele vai contar Outros detalhes Histórias do tempo Dessa gravação Histórias de estúdio Sobre as versões dessa música Da evolução dela Ao longo do tempo Enfim Vocês vão saber de várias coisas Diretamente da sala de ensaio Do João Baroni Beleza? A gente se vê então Com mais um vídeo Aqui no meu canal Na próxima semana Valeu Música 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 Música